Mais uma vez, a reportagem foi chamada até a Praia do Torneiro. A reclamação nesta oportunidade é da falta de água. Segundo moradores que entraram em contato com a nossa produção, desde ontem, domingo, à tarde, estaria faltando água aqui na Praia do Torneiro. Vamos conversar com moradores para saber sobre a situação da falta de água, outras questões aqui da praia também. Vamos também entrar em contato com alguém, vamos tentar encontrar aqui na Praia do Torneiro ou alguém que seja responsável pela empresa que faz a captação da água para a distribuição aqui para os moradores. Vem comigo, Jean Kleber. Esta é a rua principal do Torneiro. Balneário muito procurado, principalmente, é claro, na época do veraneio. Mas, pelo que a gente sabe, sempre, sempre aumentando o número de pessoas que estão morando definitivamente aqui no Torneiro. Como é o caso do Lelo e da Albertina. Eles são de Uruçanga, mas estão aqui há cerca de três meses. Albertina, a relação aqui, você dizia, é bom de morar, mas você chegou e já está passando por essa dificuldade com o abastecimento de água. Como é que está o momento? É verdade. Aqui eu não imaginava que era um lugar muito bom para se viver, para se morar. As pessoas aqui são muito maravilhosas, muito boas. Pelos três meses que eu estou aqui, eu não tenho como reclamar. Só que aqui eu estou vendo uma coisa muito errada. Se tem problema de água, a pessoa fica sem água. A minha torneira está lá, nem pinga. Hoje, para lavar minhas louças, eu tive que pegar água do banheiro, porque não tinha condições. E a estrada aqui também é muita. É uma vergonha para quem, sei lá, para o município, porque aqui é um lugar maravilhoso. Só que é muita terra. Já três vezes que eu vim tirar a terra da frente da minha casa, eu adoeci. Me deu uma queda de coluna que eu gastei e que, meu Deus do céu, para me levantar. Porque eu tenho como provar, por causa que o meu marido saiu de casa e foi lá comprar os remédios. Eu acho assim, que aqui tinha que dar mais um pouquinho de valor, né? Porque aqui é um lugar abençoado. Eu gostei muito. Esse valor que ela se refere faz parte da Prefeitura Municipal de Jaguaruna. Não é a primeira vez que a gente vem aqui falar a respeito da situação de abandono por parte da Prefeitura. Claro que o problema agora aqui, a gente entende o que a Albertina falou, ela fala que talvez falte uma equipe de limpeza, né? Limpando as ruas. Porque como é uma área de muita areia da praia, a areia vem acumulando em frente das residências e ela é obrigada, quase que diariamente, a fazer essa limpeza aqui. Mas, infelizmente, o pagamento que ela tem que fazer, devido a estar morando no local de balneário. Tem muita areia realmente. Claro que se tivesse uma equipe de limpeza trabalhando, né? Enxada, limpando, tirando essa areia aqui, isso facilitaria para os moradores. Mas a questão aqui é que o abastecimento de água foi prejudicado devido ao furto da rede de energia elétrica do Samai, aqui do balneário Torneiro. Lelo, três meses e já a primeira situação complicada. Já veio o primeiro problema, já. Não só o primeiro, já tem outros problemas aí. Quais? Já vou citar aqui da limpeza. Como o balneário, que é um balneário turístico aqui, Torneiro, a turma vem passar o verão, coisa. O verão está tudo bonitinho. Eu já vim aqui no verão, olhei e estava legal. Bonitinho. Terminou o verão, meu amigo. É onde é verão e época de eleição. Eles aparecem aqui direto. Terminou as eleições, terminou o verão, é um abandono total. Abandono total. Tua torneira está abandonada? Está abandonada, porque não tem água. Vamos chegar lá? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos dar uma olhada como está a situação da torneira aqui da residência do Lelo e da Albertina, que é a situação, pelo que eu fui informado, de todos os moradores do balneário Torneiro. Vamos lá. Olha a situação. Liga a torneira. Abre a torneira, Lelo. Olha a situação aqui, a nossa água. É invisível. Invisível. Não tem nem barulho, né? Nada. Essa aqui é silenciosa. Essa situação começou quando? Começou ontem. Que hora, mais ou menos? À noite, a mulher começou a sentir a falta da água. No chuveiro, né? Começou a sentir no chuveiro. No chuveiro, na torneira da pia. Eu vim aqui na rua, olhei, já estava com pouca água mesmo. Eu disse, olha, acho que quebrou alguma coisa. Quando eu descobri, tinha sido um furto, né? E aqui em frente ao material de construção, encontramos a dona Vera e o esposo, que moram aqui também no balneário Torneiro e estão passando pela mesma situação. O que as pessoas estão reclamando, na verdade, é porque a Prefeitura Municipal de Jaguaruna, ela publicou nas redes sociais a seguinte postagem. Comunicado Litoral Saneamento, devido ao roubo de fios de rede elétrica e vandalismo na Praia do Torneiro, às 18h49 deste início de noite de domingo, o balneário Torneiro está sem água, sem previsão de retorno. Solicitamos o uso racional de água. Por favor, evite o desperdício. O que as pessoas estão achando realmente o que não está correto é esse detalhe aqui, sem previsão de retorno. Dona Vera, começou quando a falta de água na sua casa e como é que a senhora está enfrentando essa dificuldade? Ontem à noite a gente não tem água nem para lavar um prato, porque a pessoa bota nas redes sociais, não avisam a gente nem nada, afinal das contas, aqui no Torneiro, a gente está abandonado. As ruas é só buraco, é uma lodeira, não tem nada, a gente está à deriva aqui, sem nada, pago luz, água, imposto, e a gente não tem nada, não tem luz na frente da casa. Para que a gente paga imposto? É para ter as coisas, aí acaba a gente está à deriva aqui, abandonado. Ninguém faz nada, a Prefeitura Municipal de Jaguaruna, responsabilidade. O senhor mora há quanto tempo aqui no Torneiro? Eu moro há pouco tempo, uns quatro meses por aí. Quatro meses, né? Mas a coisa está feia, andaram botando um zero e um, mas botaram só na rua, principal, onde tem mercado. E do lado lá, temos tudo abandonado. Tudo abandonado. Inclusive lá em casa, já foi 12 dias que eu não pude entrar com o carro para dentro da garagem, para dentro do cercado. É choveu ou acabou, se não entra carro, não entra mais nada. Dona Vera, com relação à segurança aqui no Torneiro, como é que é? Segurança como? De polícia, vocês veem carro de polícia passando por aqui? Aqui, olha, lá de ano em ano aparece um. Eu, pelo menos, não vi nunca carro de polícia. Nunca na vida eu vi carro de polícia aqui. Lá de ano em ano passa um, porque aqui a gente está à deriva mesmo, aqui nem parece que tem morador, parece que aqui é tudo uma cambada de indigente aqui no Torneiro. É só onde tem os maioral, é que as ruas são arrumadas. Onde tem os pobres, ninguém faz nada. Parece que os pobres não votam, não fazem nada. Nós estamos no local que deu origem à reclamação da falta de água no Balneário Torneiro. Aqui está litoral saneamento, aqui fica a caixa d'água, que distribui água para todo o Torneiro. Seu Gilmar Sesconeto, ele é o proprietário da empresa. Ele não quis gravar a entrevista, diz que não é muito chegada da entrevista, mas foi muito gentil conosco, conversou com a nossa reportagem e nos passou a informação. A empresa Litoral Saneamento, ela é responsável pelo abastecimento de água em alguns locais, além do Torneiro, também em outras praias aqui da região de Jaguaruna, tem o serviço oferecido pela Litoral Saneamento. Ele nos dizia que não é comum reclamação por falta de água, até porque o trabalho que eles realizam, segundo o seu Sesconeto, é um trabalho de excelência. Na verdade, a reclamação aqui está devido à questão de furto de fios da rede de energia elétrica. O fio padrão, que foi furtado aqui da parte interna da caixa d'água, e também o fio que percorre aqui a rua, cerca de uns 200, 300 metros adiante, o fio foi todo furtado. Malandragem que realiza esse tipo de atitude criminosa. Nós temos feito muitas matérias em Cristina com relação à situação. E agora a gente, por incrível que pareça, vem fazer uma matéria dessa natureza, furto de fio. O objetivo deles é, claro, pegar o cobre que está no fio. Esse cobre, ele é queimado, o fio é queimado, e é revendido. E a gente sabe que o objetivo, na verdade, é o uso de entorpecentes. A informação do seu Gilmárcio Esconeto é que a cooperativa já fez o trabalho dela, recolocando o fio de energia elétrica, isso por volta de uma hora da tarde de hoje. E no momento que a gente chegou aqui para gravar a reportagem, o trabalho está sendo finalizado. Então, provavelmente, agora por volta de três horas da tarde, provavelmente, até as dezoito horas, o abastecimento de água do torneiro volte à normalidade. As imagens são de Jean Kleber, eu sou Beto Silva, para a Olinha Verdade.